Voltando com o nosso espaço feliz, gente olha só, o primeiro bloco foi tão deus maravilhoso e lindo e perfeito, que eu esqueci de dizer qual é a sombra do congresso. Ativismo, ui, é esse ui mesmo né, ui, ii, 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 então vai Joyce, é contigo vai. Ai amiga, olha, eu digo que por muitos anos, muitos anos na minha vida, eu abro meu coração, eu vivi um ativismo, muitos anos. Você cresce no ar cristão, meu pai como pastor e desde muito cedo envolvida na obra, envolvida na igreja, por muitos anos eu tive muito, é, 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 estava ligada a obra, mas não tinha nenhuma intimidade com o deus da obra. É, sério né, ui, ui, ui. Lembro, muitas vezes, gente, olha, por muitas vezes eu, e eu vi uma coisa, algumas coisas que eu comecei a detectar, que, quando eu me envolvia com a obra, eu passava por cima das pessoas, eu magoava sem querer as pessoas, eu, eu atropelava tudo, queria as vezes que a minha vontade prevalecesse. E, isso é uma coisa muito preocupante, porque nós temos um senhor a qual dirige as nossas vidas, senhor da igreja, e a gente tem que perguntar, senhor, o que tu queres? Vou pra esquerda, vou pra direita? Quem é que vai dirigir? Quem vai falar? Quem vai pregar? O que tu queres? Quando a gente tá no ativismo, a gente quer mandar como tem que ser. Tem que ser do meu jeito. E aí, amiga, aí o barro, às vezes, é quebrado, né? Então, às vezes, eu tive que, com a ajuda do Espírito Santo, juntar meus caquinhos, mas aí tem uma cola poderosa, o Espírito Santo, e o Senhor me fez de novo. E aí, eu vi que eu tava fazendo tudo errado. Tudo errado. Primeiro, eu tinha que amar o Senhor, ter intimidade com o Senhor, pra saber o que Ele queria. Não fazer as coisas na minha cabeça, na minha orelhada. E aí, o Senhor foi me dirigindo o que Ele queria, como Ele queria. Comecei a sair um pouco de cena, sabe? Porque a gente é servo. A gente não precisa estar sempre com o microfone. Eu confesso, faço estar no microfone. Tem pessoas lindas na igreja que podem, talentos preciosos, que o Senhor me dá visão, pra eu ver esses talentos aqui, me dá visão. Comecei a ver de outra forma. E aí, eu vi que tinha pessoas lindas na igreja que poderiam servir, que poderiam fazer com que, né? E aí, você, uau, essa pessoa dirige super bem o culto. Uau, fulano canta. E às vezes, a gente quer fazer tudo e não fazer nada. Porque tem a bênção de Deus. E aí, você subestima as pessoas, né? A gente subestima as pessoas que estão à nossa volta. A gente acha que só a gente pode fazer. A gente fica brincando, quer suviar, né? Chupar a clã na minha, né? É a necessidade de querer fazer tudo, né? Entendeu? Isso é muito sério. A gente não fala, mas eu trabalho tanto na obra de Deus. A gente trabalha tanto que eu não tenho tempo para o Senhor dar obra. A gente só trabalha. Gente, isso é a maior ilusão, cara. Isso é a maior ilusão. E o Senhor fala que a obra dele, o fato dele é leve. E eu te digo mais. Esse ativismo está muito ligado à vaidade e poder. Verdade. Vaidade e poder. A pessoa que vive nesse estágio, ela quer aparecer. Ela precisa, precisa estar no primeiro lugar. Ela precisa. Ela tem que mostrar. Cara, e quem tem que aparecer é Jesus. É. E tem pessoas que eu acho que é uma compulsão. Aquela coisa de você querer fazer tudo, você não consegue parar. E eu até conversei assim, rapidamente, né? Da última vez que a gente esteve aqui, que pode estar até escondendo uma depressão. Depressão não é só ficar deitada numa cama. Exatamente. É muito triste lá, chorosa, não quero fazer nada, nem comer, nem tomar banho, nem não. Às vezes você está num ativismo tremendo, escondendo uma grande depressão, entendeu? Porque você não quer enfrentar algo que está ali escondido e aquilo chega. Então você não quer parar. Então você fica e aparentemente está tudo muito bem. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Há pessoas que você conhece, ou você mesmo, né? Se você estiver numa roda viva, assim, até dentro de casa, fora da igreja mesmo, no seu trabalho, se você começar mesmo a querer fazer tudo de uma vez só, todo mundo não para, não para, não para. É aquelas pessoas que cuidam dos outros, né? Aquela irmã mais velha que cuida da família inteira, mas ela não quer parar para olhar para ela. A amiga que falou até um negócio de família. É porque esse ativismo, ele não tem a ver só com a atividade em algum lugar. É. Ele pode estar em vários aspectos. Faço tudo no trabalho, faço tudo dentro de casa, faço tudo na comunidade, faço tudo em todo canto. Eu é que faço tudo, eu é que faço tudo. Amiga, e às vezes, nossos esposos não estão tão avivados assim. Isso. Não estão tão... Porque às vezes dentro de casa, a gente chega para ele e fala assim, eu tenho que ir para a igreja, você não traz para nada, desse jeito eu vou ir para o inferno. Cara, vou sem beijo. Se você falasse assim comigo, eu ia ter medo. Eu ia ter medo. Eu ia acreditar. A gente é bom, eu ia ter medo. A gente é bom. Eu sou de brincadeira. Mas é que está, as pessoas, a mulher ora, ora, ora para o marido seduz o Senhor, o marido mergulhar em Deus, está lá em jejum, oração, corrente. Mas chega dentro de casa, escraço, coitado. Porque ela é que é poderosa. Ela é que é santa, né? Sim, não é ativismo. Eu digo também que eu já fui assim, é ativismo. É triste, mas é verdade. E você perde o foco, né? E aí você fala, epá, meu primeiro ministério, minha casa. É. É. Eu preciso sair daqui bem. Meu primeiro ministério, minha casa. Aí a glória, a luz do Senhor Jesus tem que começar a brilhar na minha casa. Para depois iluminar os lugares de treva. Mas eu preciso começar a brilhar na minha casa. Essa luz de Jesus em mim, tem que começar a nem de casa, sabe? Isso é uma coisa que Deus trabalhou em mim. Eu achava que o ministério era, ah, eu tenho que cantar. Tenho que ir para a igreja, tenho que pegar meu... Não, começa ali, ó. Lá no esconderijo. Eu, Senhor, minha casa. Meu marido, meu filhinho, ó. É lá. Então foi um tratamento assim. Foi bravo, mas foi bom. Foi bravo. Você já teve essa experiência de você estar assim altamente envolvida em alguma coisa o dia inteiro, você está ligada justamente para não parar e não percebe. E ali você tem as mesmas reações como se estivesse com uma depressão. A depressão você... O organismo não absorve essas minerais, né? Você está ali, se compactua, compactua mesmo, corpo, alma e espírito. E aí você está naquela agitação toda, ajudando tanta gente, você acha que está tudo bem, mas não está se ajudando, não parou. E às vezes até o que é mais importante a gente não faz. Faz o que é mais urgente, mas não faz o que é mais importante. Então dá no mesmo. É muito sério. É, e aqui a gente quer fazer uma reflexão sobre aquilo que está... Que não está em equilíbrio, né? Isso. É... Por quê? Porque se falta o equilíbrio, porque como foi dito no bloco anterior, Paulo fala a Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, que é equilíbrio. Então, quer dizer, tudo que pode ao que é equilibrado, a gente precisa ver. Peraí, em algum momento o desequilíbrio vai causar algum dano, alguma consequência. Então eu preciso rever isso enquanto posso, enquanto dá. Porque, por exemplo, Deus não quer que a gente tome um susto para aprender. Ele não quer que a gente perca para aprender. Ele quer exatamente que a gente desperte, né? Acorde. E muitas vezes a gente... O que a gente está valorizando? Muitas vezes a gente valoriza mais a instituição do que o organismo. O organismo são as pessoas. E a instituição, ela é o sistema. É que tem as regras, tem as diretrizes. E esse organismo, que são as pessoas, é por conta desse organismo, por conta das pessoas que existe a instituição. E não o contrário. Aí a gente coloca, por conta desse ativismo, pessoas engessadas dentro de uma instituição. Não é? Então, hoje você não é de Jesus. Hoje você é da denominação. É da igreja tal. Eu sou da tal. Ah, eu sou da tal. Denominação tal. Ah, eu sou da tal. Ah, a gente não é de Jesus. Não. Vai subir a igreja gloriosa. A igreja gloriosa vai subir. Então, mas isso, ah, é errado isso? É errado ter denominação? Não, não é errado, não. Vá para onde a denominação que você entende que tem ali a palavra do Senhor colocada, viva. Mas vá para o lugar onde o nome do Senhor seja exaltado e você entenda a sua vida com Ele. Uma igreja cristocêntrica. Exatamente. Mais do que as regras de alguma e qualquer instituição. Então, porque o ativismo, ele vem daí. Porque aí a instituição fica cobrando que você tenha uma vida que ela planejou para você. E com isso você tem que deixar de lado, né? Toda a sua vida, né? Exatamente. Porque você acaba se envolvendo tanto. Quando você percebe, as coisas passam e você não valorizou da forma que deveria valorizar. E isso é importante. É importante. É hora de perceber isso. Porque pessoas importantes dentro de casa podem estar, de repente, com um comportamento aversivo a Cristo. Quando, de repente, não é nem a Cristo. É a denominação que se serve. Entende? Aí, tem gente que eu já ouvi e falo assim, não, eu não sou. Eu não sou. Eu não tenho condições de ir aceitar Jesus como meu Salvador. E eu pergunto, por quê? Não, porque é muito difícil. Mas essa dificuldade toda é vista por conta do que a denominação explica sobre Deus, sobre Jesus. E torna tão difícil Jesus, inacessível Jesus, que as pessoas de dentro da casa dizem assim, não. Eu não posso. Com esse Deus aí é muito exigente para mim. Eu vou falhar. Eu tenho esse tempo todo. Eu tenho esse tempo todo. Meu fardo é leve, né? Então, quer dizer, às vezes a gente está botando um fardo, um peso nas costas das pessoas, mostrando o evangelho, que é puro, simples. Mostrando de uma forma tão complicada, porque a gente está emaranhado nessa complicação toda. E a gente está passando como se Jesus fosse isso. Não! Domingo, eu estava muito cansada. Muito cansada. E aí, como é que aconteceu? Eu fiquei lá. Deitado eternamente em berço estrendido, ao som do mar, à luz do céu profundo. É, ué. Aí, de manhã, na segunda-feira, a minha secretária que trabalha comigo, ela chegou. Aí, eu falei assim, poxa, eu estou muito cansada, terminei uma etapa muito intensa e tudo. Aí, ontem eu fiquei dormindo e tudo. E aí, ela falou assim, mas o Senhor te perdoa. Ai, meu Deus. Aí, eu olhei para ela e falei assim, minha querida, eu não vou à igreja. Eu sou à igreja. Sim. E onde quer que eu esteja, eu sou à igreja. Aleluia. Entendeu? Então, assim... Ela ficou te olhando. Aí, ela ficou olhando até ela e falou assim, é verdade, eu não tinha percebido isso, que nós somos da igreja. Aí, eu falei assim, exatamente. Então, onde quer que você vá, você é a igreja. Você leva o nome do Senhor. Você está no ônibus, você é a igreja dentro do ônibus. Você está no trabalho, você é a igreja dentro do trabalho. Você está dentro de casa, você é a igreja dentro de casa. Onde quer que você vá, a igreja, é você. Aí, ela ficou assim, é verdade. Mas, amiga, isso é tão tremendo o que você está falando. É isso. Porque as pessoas, elas têm esse julgamento sobre o outro. É isso aí. E as pessoas julgam, ah, não foi, ah, fulano está passando por isso, ah, deve estar... As pessoas têm um julgamento. Só que no reino tem uma coisinha muito interessante. Para Deus, as pessoas valem mais do que as coisas. Aleluia. O Senhor não está nem aí com marcar ponto, com regras, com regrinhas, com nada disso. É vidas. Ele se importa com vidas. E, Joyce, Deus te chamou para ser vigia do Tomás ou para dar frutos? Porque o vigia, ele é muito ativo. Vigia é ativista, ele tem que dar conta da vida de todo mundo. Nossa, que trabalheira. Não tem ativismo do que o vigia do Tomás. Não tem mais ativista do que o vigia do Tomás. É. Não tem. E aquele que dá fruto, que foi chamado, vai dar fruto e dá fruto, que não é o vigia do Tomás, ele está tranquilo. Ele está que nem aquela musiquinha antiga, meu Deus do céu. Calvo, serei-me tranquilo, sigo vivendo, neste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e salvador. Tudo bom. Muito bom. Eu ensaiava isso, gente. Eu estava sendo corombeiro. Muito bom. Amém. E ele só faz a gente descansar nele, né? Aleluia. Aí a gente passa um Jesus tão complicado, tão exigente, tão difícil. Concordo com o Eclesiastes, capítulo 7, último versículo. Deus fez tudo certo. O homem que corrompeu, corrompeu tudo. Tragou tudo. Não, estragou a minha idade. Porque não estava tudo bem. A gente complica tudo. Eu conversei com uma pessoa esses dias, que ela é altamente ativista na igreja, e Deus falou para ela assim, para, porque você não está conseguindo olhar para o seu marido. E ela disse que ficou impactada quando Deus falou isso para ela. E ela começou a convergir o olhar dela para o marido. Hoje está o marido, está a mãe, está a família toda na igreja. Porque ela precisou parar, ouvindo a voz do Senhor, continuou fazendo as coisas na igreja, mas de uma forma mais moderada. E hoje o marido dela está do lado dela na igreja. Tem muitos casos também. Então, muitas vezes a gente... Tem muitas coisas, até já vi pessoas assim ligadas a mim, que a gente não para. Deus vai para a gente de alguma forma. Que a gente num momento não entende, mas Senhor, estou aqui, ou uma doendo, tem uma idade, alguma coisa. Deus usa aquele tempo para trabalhar na vida da gente. E se perceber. A gente precisa ter a humildade de olhar para o espelho e falar, sei lá. Ou ter um amigo, alguém muito querido que chegue para a gente, mas nem todo mundo aceita, né? E, né? Vem cá, como é se conversar um negocinho com você, com todo amor? Mas se perceber. É uma questão de, como é que eu estou? Como é que eu estou? Se perceber. Isso que é importante. Ó, nós vamos a um momento não ativo. Não no sentido da dinâmica, tá, gente? Porque aqui ninguém está fazendo uma apologia que você viva na inércia, não queira fazer nada. Não, nada disso. Seja negligente, né? Nada disso. Seja negligente. Até porque a gente é... Por exemplo, eu sou pastora. Se alguém chega de manhã, domingo de manhã, não falta, porque ele está escalado. Então, ele me avisa, bota alguém no lugar. O que não pode é ficar aquela sofreguidão que só ele pode fazer. É diferente, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem... Não, Fábio. A gente tem aqui o desejo que você entenda que a ideia é que o diálogo é uma reflexão ao desequilíbrio que causa o ativismo. Quando a gente deixa de olhar as pessoas e olha o sistema, as coisas. Isso a gente vai dar continuidade aqui, mas antes, toda vez tem alguém aqui que um fato marca essa pessoa e que a gente, inclusive, por não ter ativismo, a gente gosta de apreciar. Porque o ativista, ele nem aprecia essas coisas. Agora, nós que temos a mente de Cristo, gostamos de apreciar o fato e fatos que marcam a vida das nossas queridas. Dá uma olhada. O fato que me marcou para trazer hoje foi esse final de semana. Esse programa é assim, é sobrenatural. Então, geralmente, você sabe que naquele dia, o seu dia de falar algo que te marcou, você vive algo muito profundo para que a gente possa se compartilhar. Então, sábado, eu estava numa igreja pregando sobre o tema, assim, desperta da vida normal. E foi uma algo, assim, muito forte, porque a proposta era falar sobre avivamento. E eu comecei dizendo que o avivamento começava de dentro e não de fora. Isso é alvoroço, não é de fora, é algo que tem que ocorrer dentro de nós. E aí foi, foi muito maravilhoso. Quando chegou no final, uma grande amiga minha que não queria ir nesse dia para essa reunião. E eu falei muito com ela por WhatsApp, tudo que ela deveria ir, escrevi muitas coisas que o que Deus tinha colocado para mim. E aí ela falou, diz, ela foi tremendo, foi tudo bom que eu ouvi. Aí eu quero, mas quero te falar algo. Eu estou passando por isso, isso e isso. E ela tinha colocado aquilo como uma dificuldade para ela ir. Diz ela que eu não fiz cara de paisagem, porque eu fiquei parada olhando para ela. Mas não era de paisagem. Na hora, tocou muito o meu coração, porque eu não sabia se eu chegava e dizia para ela assim, Mas eu vivo isso também. E na hora foi muito difícil para mim falar. E eu cheguei e falei assim para ela, mas eu também. Eu sei que aquilo era importante para ela, porque ela criou uma nova. Se ela consegue, eu vou conseguir também. E só que naquela hora eu confessei algo. E eu disse lá na reunião que avivamento para mim é como eu li, fiquei impressionada com essa definição, que é justamente o sopro de Deus naquele coração que já está empoeirado durante anos de vida espiritual, de um coração. E eu falei, o Senhor veio para tirar essa poeira. E eu percebi que talvez na hora que eu falei para ela, eu também, eu achei, eu vi naquela hora que havia uma poeirinha que eu achava que no meu dia a dia não estava mais. Não tinha mais aquela poeira. Eu só sei que Deus me trabalhou o final de semana todo. Eu saí de lá, ela muito abençoada, mas houve um alvoroço na minha vida por dentro. Porque no que eu falei, eu acho que eu falei para ela, eu nunca falei para ela abertamente assim com alguém. Era algo que eu sei que está no controle do Senhor, mas eu acho que quando você confessa, é diferente. Eu confessei para alguém que eu precisava ouvir. Naquela hora eu falei, Senhor, eu vou falar. E depois chegou uma outra pastora, na mesma situação, eu falei, Deus nos uniu, uma aliança. Então, confesse. Às vezes tem coisa no seu coração que está empoeirado aí e que ingessa você, como já foi falado aqui. E você está caminhando no automático, você está caminhando e o Senhor, Ele quer cumprir a promessa dEle. Mas Ele só vai cumprir a promessa, trazer o milagre, no momento que essa promessa que você tem consciência, faz a fé vir ao seu coração e aí Ele cumpre. Então, quando você crê, Ele faz acontecer. Então, eu chamo hoje você para crer, para que o Senhor possa acontecer na sua vida. Como Ele aconteceu comigo nesse final de semana, Ele já está trabalhando em mim. E eu sei que Ele vai completar a boa obra que Ele já começou. Amém? Então, agora a gente já vai para um break, uma parada assim bem pequenininha, a gente já volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.